Fala pessoal, beleza? Antes de começar o vídeo do reparo, deixa eu te dizer uma coisa. A G-Tech Informática é uma empresa com quase 15 anos de história. Uma empresa especializada em reparo de placa de vídeo, placa-mãe, desktop, notebook, videogames, servidores, entre outros equipamentos. Eu sou o proprietário da G-Tech e esse ano eu deixo de fazer algo diferente. Se você está precisando de algum reparo em algum desses equipamentos, entre em contato conosco, pois estamos fazendo uma mega promoção Black Friday. Lembrando que temos 6 unidades da G-Tech Informática espalhadas pelo Brasil, sendo elas em Goiás, Minas Gerais, São Paulo e Brasília. Quer saber mais sobre os equipamentos e reparamos que valores dos descontos? Acesse www.gtecinf.com.br, ligue no 0800-444-4343 ou envie uma mensagem no nosso WhatsApp, 62-3208-9948. Ah, última coisa. Se você não mora em uma cidade que tem uma unidade de G-Tech Informática, você pode enviar seu equipamento através dos correios. Todos os dias recebemos vários equipamentos de vários locais do Brasil. Muito melhor enviar seu equipamento para uma empresa especializada tecnicamente e com ferramentas profissionais do que arriscar perder seu equipamento nas mãos de amadores. Agora sim, segue o vídeo. Valeu! Fala pessoal! Beleza? Mais um vídeo aqui do canal acompanhando a rotina dos nossos técnicos de Brasília. Hoje, a gente vai acompanhar o Rodrigo no reparo desse notebook. E aí, Rodrigo? Fala um pouquinho pra gente. Esse equipamento que eu dou pra gente, ele é um HP Envy, todo screen, a tela dele. O defeito dele é o seguinte, ele tá ligando, tá funcionando normalmente, porém a carcaça do equipamento tá totalmente danificada. Como dá pra ver aqui, a gente tenta abrir e fechar, não é nem legal a gente ficar fazendo isso aqui pra acabar quebrando a tela, né? Mas qualquer forçada que dá aqui, ela acaba arrebentando. Deixa eu ver, peraí, dá um zoom pra precisar ouvir mais perto. E essa carcaça aqui, ela é feita de alumínio, é um material mais difícil de recuperar, mas a gente vai fazer aqui a recuperação pra nossa resina, né? A gente faz uma mistura aqui, então, o pozinho mágico e o líquido mágico. A gente faz uma mistura aqui nesse potinho aqui mesmo. E a gente vai fazer agora o procedimento de desvantagem aqui da tela e dessa parte aqui também, que provavelmente pode estar danificada, porque tá bem pressionado aqui, ó, a carcaça nobre da gente abriu, fechado a dobradiça, tá com bastante força aqui. Então a gente vai dar uma folga aqui também, pra não ocasionar de novo essa tragédia, né? Que aconteceu aqui. É. Ligar aqui o equipamento. Inclusive, o cliente falou que começou com um simples trincadinho, mas de tanto ficar mexendo, abrindo e fechando, quando aparecer o primeiro trincado, virou uma coisa maior, né? Isso aí, tipo, ele não levou uma assistência pra prevenir esse clima. Infelizmente, acabou acontecendo de quebrar os dois lados, né? Ainda mais a forma que se pegar aqui nos outros lados é a forma correta de fechar. Obviamente, ele tava pegando aqui no meio. Só no meio, né? Então força bastante aqui e acaba quebrando. Então a gente vai desmontar aqui agora, pra ver como é que tá a situação aqui por dentro. Isso aí, bora lá. Tá, pessoal, já tô aqui com todas as ferramentas, né? A espátula, que a gente vai precisar pra fazer a mistura da resina. Vou abrir o equipamento aqui agora, pra gente ver como é que tá a situação aqui por dentro. Vou tirar o último parafuso aqui. A gente vai abrir o equipamento aqui. Dá pra ver aqui, tá bem sujo também. Aqui na região do cooler. Dá pra ver. Cadê a luzinha, Rodrigo? Deixa eu iluminar aqui, pra ver melhor. Olha, eu agora sei. Nossa, tá bem vindo. Ele já passou por alguma manutenção, porque trocaram também a Bios. Meteram um monte de fit isolante aqui, mas o importante é funcionar, né? Parece que tá um animalzinho de mação também, né? E tem bastante pelo aqui dentro. Tem muito pelo, mas é um gatinho. O dedo de gato, né? A gente vai tirar aqui a cara daqui atrás. Nossa, tem muito pelinho mesmo. A gente vai fazer uma limpeza também, né? Aproveitar que a máquina já tá aberta. Tirar aqui o resto dos parafusos pra gente ter acesso à dobradice. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Ó pessoal, essa região aqui, onde a gente falou dos pelos, né? Não. Olha o tentado que tem aqui debaixo do burro. Caraca. Isso aqui é bom pra quem tem rinite, isso aqui. É uma maravilha. Mas pra chegar nesse nível tem que estar um bom tempo Sem uma limpeza preventiva É por isso que tem que fazer, porque até então é só a carcaça Mas poderia ser outro problema justamente causado por essa sujeira A gente me verificou que o equipamento está sem bateria A gente não falou que o desconectou a bateria porque ele já está sem a bateria Então não precisa falar Tira o resto aqui, porque pra ter acesso a bateria de baixo a gente tem que remover a porta mãe toda É, dá um trabalhinho né E alguns equipamentos já é bem diferente, a gente só retira aqui e já tem acesso E há quem diga que é um procedimento simples né Simples Bem simples, rápido e prático Estamos vendo aqui no vídeo né Bem demorado, só pra desmontar aqui eu tô levando Só pra desmontar Mais uma semana aqui pra desmontar o equipamento Tira aqui o top balanço Nessa região aqui eu vou tirar só o pulho porque eu já tenho acesso Olha, deu pra ver debaixo aqui Olha a crosta de terra Lempinha Deixa eu ver se tem mais paráfus escondido aqui Sempre tem uma surpresa Olha a pasta térmica, provavelmente nunca foi trocada Dá pra ver que é o original ainda do equipamento Tá bem espalhado aqui Tirar esse plástico de proteção aqui Às vezes tem parafuso escondido Aqui o flat Continua a saga do plástico Direito Direito Deixa eu ver se aqui tem parafuso Tem uma aqui ainda Pensei que ele caja o tanto de parafuso Ele tem mais Nossa Deixa eu ver se ele perde a memória Alguma coisa tá prendendo aqui Desconectava todos os flashes A gente tem a certeza Pessoal, o Rodrigo vai terminar de desmontar aqui Quando ele terminar a gente retorna o vídeo, tá bom? Para mostrar para vocês as dobradiças Pessoal, o Rodrigo já desmontou aqui E aí, Rodrigo? Olha pessoal, vou mostrar aqui para vocês como é que está a situação Que era um milagre que estava segurando todas essas estruturas aqui Olha a condição que estava Olha Eita, tchau Já caiu o pé Já estava solto, tchau Esse aqui está por um triza Também Está completamente danificado A gente vai tentar fazer aqui a recuperação dessa carcaça Para fazer o teste também A gente faz o teste na força da jubadissa Dá para ver, eu vou tentar fechar ela Tenho bastante dificuldade para abrir e fechar Ou seja, está bem forçada essa porca aqui A gente vai dar uma forchada nela Para melhorar na hora de abrir e fechar e não ocasionar de quebrar novamente A gente vai fazer aqui a... colocar, alinhar todas as peças aqui E fazer a aplicação da resina Para ver se segura novamente Se não der certo, a gente vai recomendar para o cliente trocar toda essa estrutura aqui A gente vai pelo menos fazer a tentativa aqui E ver se vai dar bom Beleza? Isso aí Já estamos de volta, pessoal E aí, Rodrigo? O que você já fez aí? Bom, consegui fazer um pequeno milagre aqui nessa região Olha, está bem Dá para ver que eu vou movimentar um pouquinho aqui Só para vocês verem que ficou bem resistente Uhum Bom, dá para recuperar essa parte aqui que estava quebrada, né? Isso aí A gente colocou os pinos aqui de volta das porquinhas do parafuso Essa região aqui também Dá para ver aqui Uhum Ficou bem uniforme Dá para fechar a tela de boa Fiz o teste antes da dobradice Porque às vezes se a gente colocar muita resina Então acaba que não encaixa direito na hora de fechar a tela Uhum Vou fazer um teste aqui para vocês verem no vídeo Encaixar aqui Olha A posição aqui, ó Só colocar os parafusos Encaixou Esse aqui que está faltando é que vem da outra parte, né? Uhum Essa calcaça aqui Esse outro aqui que vem desses dois encaixes de parafusos Uhum A gente vai colocar os parafusos aqui em fechar Para ver se ela vai abrir e fechar normalmente sem quebrar novamente Se caso vier quebrar, a gente vai passar a indicação da troca da moldura Porque por ser um plástico muito fino, né? A gente também fez essa aplicação aqui do outro lado De uma cola que a gente tem aqui especial para colar a tela também, né? Uhum Dá para ver aqui, ó Essa parte que estava totalmente quebrada, estava solta, né? Ó, bem mais firme A cola já secou bem Dá para ver aqui também, ó Que também estava rachado Uhum Conseguiu recuperar Agora é fechar o equipamento aqui e testar, né? Para ver se deu tudo certo Isso aí Já já estamos de volta, pessoal Já estamos de volta, pessoal O Rodrigo já montou o equipamento E aí, Rodrigo? Deu certo, né? É bom Milagres acontecem Olha só A gente deu muita sorte nessa parte aqui Realmente deu para segurar a dobradiça A gente abriu e fechando aqui o equipamento Dá para ver que não força, né? Uhum E o certo é a gente sempre pegar Nas laterais, né? Nas extremidades aqui, nas laterais A gente vai fechar E abrir novamente Sem pegar no meio Isso Evitar pegar no meio para não forçar demais a dobradiça E acabar quebrando Como já foi recuperado, né? Isso aqui está bastante danificado Mas... Cuidado agora é redobrado, né? Isso Todo cuidado é impossível A gente vai... A gente vai fazer alguns testes Mas o cliente está esperando a gente passar a senha, né? A gente realizou os testes aqui Mas eu provei que o mouse está funcionando Tá igual, tá ok É... E aqui está conectado A gente consegue fazer a busca do Wi-Fi aqui, ó Uhum Dá para ver se vai habilitar Esperar o cliente passar a senha A gente vai fazer todos os testes aqui Para liberar que está funcionando 100% Isso aí Mais um vídeo aqui do canal Se você ainda não é inscrito Se inscreva, já deixa o seu like E aproveita para mandar o seu equipamento aqui Para a Unidade de Brasília Que nós temos os melhores técnicos Isso aí Tchau, tchau E aí E aí E aí